A nova geração do compacto premium Mini Clubman chega ao mercado nacional este mês. Após a estreia global no Salão Internacional de Frankfurt, o novo Mini Clubman vem ao país na versão Cooper S Clubman, com motorização 2.0 Twin Power Turbo, de 192 cavalos de potência e preço sugerido de R$ 179.950. O espaço interno cresceu. O modelo é 27 centímetros maior e 9 centímetros mais largo que o antecessor. Com isso, foi possível ampliar a distância entre eixos, que avançou 10 centímetros e melhorou o conforto para os passageiros. O porta-malas também está maior, com 360 litros de capacidade. As novidades do Mini Clubman não param por aí. Com seis portas, sendo duas para o porta-malas traseiro, o modelo é equipado com sistema elétrico de freio de estacionamento, transmissão Stertronic de oito velocidades que podem ser controladas através de pedal shifts atrás do volante, ajuste elétrico dos bancos em couro e, pela primeira vez em um Mini, o conjunto de iluminação Full LED e Comfort Assess. O novo Mini Cooper S Clubman possui controle dinâmico dos amortecedores e diferentes modos de condução. O Mini Driving Modes, que adapta as configurações do carro ao gosto do condutor, como a suspensão adaptiva, por exemplo. Em uma tela de LCD de alta definição de 8.8 polegadas, o motorista acessa diversas funções do veículo, inclusive o Mini Connect, que permite o uso de aplicativos de stream de áudio. O espelhamento de smartphones é feito pelo Mini Connect XL, Journey Mate, que é um sistema de navegação com todas as informações necessárias para a viagem. O modelo faz parte da estratégia global da marca para a renovação da família Mini e a empresa espera a venda de 150 a 200 unidades do Clubman por ano aqui no Brasil. Música 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 Música